Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo, o canal NewTek de Investimentos Digitais. Bom, neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre o mercado, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin. Tava, até ontem ele estava acima dos 10 mil dólares, foi um... foi muito bom ver o Bitcoin novamente acima de 10 mil dólares. Muitas pessoas desacreditam do Bitcoin e são nessas oportunidades que a gente vê aquela leva de pessoas que não acreditam no Bitcoin, nas criptomoedas voltando para o mercado. Então a gente vai falar um pouco sobre o Bitcoin, agora ele está contado a 9.835, na verdade 9.855. Então a gente vai falar sobre essa queda do Bitcoin, a gente vai falar os próximos alvos que o Bitcoin poderá voltar. A gente também vai trazer uma matéria bem interessante, especialistas acreditam que o Bitcoin poderá chegar em 100 mil dólares em 2021. A gente vai falar um pouco sobre essa matéria também, então fica comigo até o final que a gente vai conversar bastante neste vídeo, beleza? Vamos lá, então o Bitcoin agora está valendo 9.835, uma queda de menos 2,25% nas últimas 24 horas. Assim como outras criptomoedas registram queda, porém não são todas as criptomoedas que estão registrando queda. A gente tem o Bitcoin Cash subindo, tem o Bitcoin Satoshi Vision subindo também, mas vamos destacar aqui a Binance Coin. A gente sempre está falando sobre criptomoedas que têm potenciais, elas não irão morrer. Uma delas seria a BNB, a Binance Coin. Eu fiz um vídeo no começo do ano, se você ainda não acompanhou, que é o vídeo que eu falo as criptomoedas promissoras, na minha opinião. É claro que vocês não vão pegar esse vídeo como uma dica de investimento, mas na minha opinião, as criptomoedas que eu acho que tem mais futuro em 2020. Então, para quem ainda não viu, está aqui no nosso canal, vou deixar, vai aparecer aqui no card, aqui em cima o vídeo. Basta conferir, você vê e deixa suas criptomoedas também que vocês acham que serão promissoras para o ano de 2020. É claro que é uma aposta, não tem como cravar nada aqui no mercado, mas é simplesmente uma aposta que a gente faz. E eu acredito que são criptomoedas que têm potencial, é claro que eu deixei de fora criptomoedas que já são consolidadas com o Bitcoin. Eu coloquei outras criptomoedas, então acompanha lá e depois deixa nos comentários lá, que depois a gente pode gerar uma discussão lá na frente para debater algumas outras possibilidades de criptomoedas também, beleza? Então a Binance Coin está registrando uma alta de 6,94%, lembrando que há pouco tempo a Binance Coin estava cotada a 16 dólares, então já é uma alta de mais de 9 dólares, isso é muito bom para criptomoedas que têm potenciais registrar altas assim. Muitas pessoas que estavam compradas já estão realizando lucro e quem acredita no projeto e já é holder, vai esperar o longo prazo. Mas beleza, vamos lá, então outras criptomoedas também registram queda, vamos buscar mais uma criptomoeda de uma exchange, que é uma das maiores também, o OB token, 18%. Mas no de mais o mercado está bem dividido hoje, o Bitcoin chegou a subir quase a 10.200 dólares e agora ele recuou um pouco. O que acontece? Muitas pessoas que estavam compradas lá em 10.200, 10.100, deixaram o seu stop na região mais ou menos de 10.800, 10.000... 10.752, o que aconteceu? Muitas pessoas venderam, chegou a fazer um candle lá embaixo, então muitas pessoas foram estopadas lá embaixo e depois o Bitcoin deu um pullback subindo novamente para 9.800. O que acontece com o Bitcoin? O Bitcoin precisa se manter acima dos 9.700. Na minha opinião, esse ponto seria muito importante para o Bitcoin. Nossa, mas o Bitcoin então morreu? Não, do mesmo jeito que o Bitcoin dá uma esticada para cima, às vezes ele tem que dar uma esticada para baixo. A correção é sadia para o mercado. Então o que acontece? O Bitcoin precisa se manter acima dessa faixa. Ele se mantendo nisso, provavelmente ele vai dar uma lateralizada, uma acumulada no seu valor para futuramente a gente testar novamente os 10.200 e possivelmente os 10.400, que seria um índice um pouco mais forte para a gente testar. Então a gente precisa acompanhar muito isso. O que a gente pode destacar é que o Bitcoin, por mais que o Bitcoin caiu, o que acontece? A dominância do Bitcoin está caindo também. O Bitcoin, há pouco tempo atrás, ele bateu 70%. Agora a gente já consegue ver que a dominância dele está em 63%. Ou seja, o dinheiro não está saindo do mercado. Agora a gente tem uma captação global de 282 bilhões. Então o dinheiro não está saindo do mercado. Então isso é muito bom, porque as pessoas que estão no mercado, realizaram o seu lucro, foram para outra criptomoeda e possivelmente depois pode dar uma alavancada novamente no Bitcoin. Então isso é muito bom para o mercado. A gente vê o mercado acumulando bastante agora. Em breve a gente poderá ver o mercado acima dos 300 bilhões novamente. Então é muito bom, é muito sadio para o mercado também que tem essas correções. Então não existe alta infinita e nem queda infinita também. O ativo precisa ter essas correções no meio do caminho para realizar o lucro também. As pessoas precisam realizar o lucro. Tem muita gente que estava comprado em níveis um pouco mais baixo. Futuramente entra novamente no mercado. Beleza? Então vamos ficar atentos ao nível mais ou menos de 9.700. Esse seria o nosso nível para uma possível compra. Mas o Bitcoin ele consiga se manter em cima deste nível. Se a gente tem uma queda, a queda pode ser um pouco mais longa. E a gente buscar um nível mais ou menos de 9.600 para baixo. O importante é que a gente também se mantenha em cima da linha de 200 períodos. Nas médias móveis de 200 períodos. Que está mais ou menos em 8.834. Então seria muito importante a gente se manter nisso. Beleza? Então vamos lá para a notícia também que eu queria trazer. Especialistas acreditam que o Bitcoin vai atingir 100 mil dólares no final de 2021. Parece loucura isso, né? É claro, a gente não crava nada aqui no nosso canal. Mas isso aí, para quem acompanha o histórico do Bitcoin, para quem acompanha gráfico, sabe que isso aí não é tão impossível do jeito que parece. O Bitcoin ele tem potencial para alcançar os 100 mil dólares. Se a gente for pegar o histórico do Bitcoin, isso é muito possível. Mas também não dá para a gente vender a nossa casa para comprar Bitcoin. Porque a gente sabe que esse mercado é extremamente bolado. A gente arriscar todas as fichas seria até burrice da nossa parte. E assim como outras pessoas também. Então o Bitcoin ele tem potencial para isso, mas não dá para saber a hora e quando irá acontecer isso. Então é uma matéria bem interessante que saiu no portal Cointelegraph. Vamos ler uma parte importante aqui. O Bitcoin possui atributos que são vitais para o seu sucesso. É a política monetária deflacionária, certa e previsível. Com uma tampa rígida, de muitas maneiras ela também pode ser comparada ao ouro. Aqui o Bitcoin deve ser extraído por meios digitais. Também possui uma oferta limitada e finita. Existem apenas 21 milhões de Bitcoin no total que podem ser extraídos. Cerca de 18 milhões de Bitcoin já foram extraídos. O real vindo Bitcoin acontecerá em maio deste ano, onde sua oferta reduzirá ainda mais para uma taxa de 1,5% ao ano. Desde 2010 o Bitcoin mostra alta volatilidade nos preços, estimulando um debate sobre as razões que levam os agentes econômicos a exigi-lo. A maioria do público no curto prazo ouviu o Bitcoin como um ativo para especulação. O preço do Bitcoin também subiu no início de uma guerra comercial nos Estados Unidos e China no início do ano passado. Muitas pessoas mudaram suas ações, moeda fiduciária e ativos para o Bitcoin enquanto procuravam um porto seguro. A demanda pode ser impulsionada pelas expectativas futuras do Bitcoin como um meio de troca. O colaborador do Cointelar, Michael Van De Poop, comentou que o preço do Bitcoin atingiu um pico temporário que haverá sofrer uma retração em algum momento. Ainda assim, acho que vamos superar um pouco aqui e apenas fazer um intervalo lateral. Essa matéria eu vou deixar aqui na descrição pra vocês lerem. Mas o que acontece? O Bitcoin, historicamente, depois de Helwin, a gente tem picos que o Bitcoin conseguiu uma alta que poderia levar mais de 100 mil dólares facilmente. Se caso o Bitcoin repetisse o que aconteceu no passado, é claro, o que aconteceu no passado ninguém dá pra ganantir que vai acontecer novamente no futuro. Porém, o Bitcoin tem algumas facilidades que o ouro mesmo não tenha. Vamos supor, cada um pode comprar Bitcoin, muito fácil você comprar Bitcoin. Muitas pessoas achavam complexo, mas não é. De dia as pessoas estão vendo como que é fácil você adquirir Bitcoin. Agora, ouro não seria tão fácil assim. Não seria fácil você armazenar ouro. Você não pode andar com ouro. Aqui no Brasil você não pode andar com ouro na mão. Além do risco de ser roubado, isso aí é ilegal. Acho que tem até uma quantidade de ouro que você pode andar na mão. O restante você não pode. O Bitcoin não. O Bitcoin você pode andar pra qualquer lugar. Muito mais fácil você andar com o Bitcoin, que é uma reserva muito importante de valor, do que você andar com ouro. E também pra você comprar é muito mais fácil. Muitas vezes a gente vê analistas falando do Bitcoin. Que o Bitcoin não tem potencial, que o Bitcoin é ouro de trouxa, assim como a gente já viu em algumas outras matérias. Porém, quem garante se essa pessoa mesmo, ela não tá especulando pra aproveitar e comprar. A gente sabe que grandes analistas tem muito poder aqui no mercado. Ou seja, se a pessoa, um grande analista falar, eu estou investindo no ouro. Vocês acreditam que o preço ficaria nesse mesmo nível? Muitas pessoas iriam por essa dica desse analista. Então, não se iludam por gurus do mercado. O Bitcoin, a gente sempre tá trazendo aqui funções do Bitcoin. Tá trazendo notícias. A gente sempre tá trazendo, tentando atualizar vocês sobre o mercado das criptomoedas. Ele tem muito potencial. Muitos analistas que às vezes criticam, eles podem estar acumulando. Se eles falarem que, ah, eu tô investindo em criptomoedas, tô investindo em Bitcoin. Vocês acham que muita... Não teria um efeito manada vindo pro mercado. Muitas pessoas, ah, tal pessoa falou que era crítico, mas hoje em dia acredita nas criptomoedas. Acredita no Bitcoin. Teria aquele efeito manada em cima das criptomoedas. Por isso que, que nem eu sempre falo, não acredite em gurus do mercado. O Bitcoin, ele tem potencial pra alcançar 100 mil facilmente na próxima alta. Se vai acontecer, não sei. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Vamos ficar atento no Bitcoin. Não pode cair abaixo de 9.700, que seria muito ruim para o Bitcoin. E vamos ficar olhando para os níveis acima. Quem sabe a gente pode fazer mais um teste nos níveis acima. E possivelmente a gente buscar uma alta no curto prazo. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E até a próxima. Fui!